Teresina voltou a enfrentar temporais no fim de semana. Na zona sul da cidade, um resgate dramático. Moradores do residencial Torquato Neto se arriscaram na enxurrada para retirar um idoso que dirigia o carro, arrastado pela força das águas. As imagens foram gravadas por moradores do residencial Torquato Neto, zona sul da capital. Veja que o carro foi arrastado com a chuva de sábado. Dentro do veículo estava um idoso que foi retirado por meio de cordas. Tem corda aí? Tem mais corda? Tem corda? O local onde foi gravado o vídeo fica na mesma quadra onde Carla Daniela Moraes, de 32 anos, foi arrastada pela correnteza no último domingo. Ela foi encontrada morta na manhã da última segunda-feira pelo corpo de bombeiros. Mais de 12 horas depois da chuva e olha só como está a situação da rua. Intrafegável, impossível passar por aqui. E o curioso é que muitos moradores já deixaram as suas casas aqui no Torquato Neto diante dessa situação. Ismael estava dentro de casa durante a chuva de sábado. Ele ajudou a retirar o idoso de dentro do veículo. O terror novamente. Aconteceu mais uma tragédia. A água trouxe um carro com uma pessoa dentro. Ela foi tentar passar pela água e só não morreu porque parou no poste ali em cima. Ele foi tirado de dentro do carro pelos moradores, mas correu risco de morte. Um sério risco de morte. Mais uma morte para cá. E como foi que ela pediu socorro à pessoa? Ela não pediu. As pessoas viram porque pelo barulho da aceleração do carro, ele tentando sair da água, as pessoas ouviram e meteram a cara fora e viram o carro descendo. Ele enganchou no poste, os vizinhos amarraram um fio na cintura dele e conseguiram tirar de dentro do carro. Muitas casas aqui já foram abandonadas. Para os moradores que permanecem no local, fica o medo e também a esperança de um dia todo esse transtorno ter um fim. As prestações aqui variam de R$ 450 a R$ 1.300. Você imagina você pagar a prestação cara para morar num lugar desse. Era um bairro planejado, mas planejado para matar a gente.